Eu Te Amo Sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço ou eu E pronto eu me encontro na Tua ausência, e assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire nessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire nessa sofrência Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão Deixa o coração saber que eu te amo, que eu te amo Larga tudo e vem, eu posso ser melhor Sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço ou eu E pronto eu me encontro na Tua ausência, e assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire nessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire nessa sofrência Que me arrasa, que me arrasa, que me esmaga, que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão Hoje eu só quero que você me arrasa, que me arrasa, que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão Lindo demais da conta! Uai, seu app de vídeos curtos